Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar da tragédia do ricochete que tirou a vida do atirador. Não vou nem pedir para rodar a vinheta, tá? Vamos iniciar o vídeo com algumas considerações que nós entendemos ser muito importantes. Primeiramente, o Ferdado, se apresenta aí pessoal. Olá galera, tudo bom? Inicialmente nossas condolências à família, né? Exatamente. Qualquer coisa relacionada ao esporte do tiro, ou à prática do tiro, acaba afetando não só ao envolvido, mas a todos. Então, nossas condolências à família e nossa solidariedade aí no que a gente puder ajudar. Exatamente. Segundo ponto importante, nós não íamos gravar. Já tínhamos decidido não gravar. Por quê? Porque é muito ruim ficar socializando desgraça, socializando tragédia. Sei que, ah não, vai dar viu, senão é esse o caso, certo? Mas por que nós decidimos gravar? Porque nós temos o nosso curso de estudo de tiro lá, o Projeto IAT, que nós fundamos. Nós temos mais de 500 alunos formados hoje, certo? E os nossos alunos, eles pediram para que gravássemos justamente para que possam informar as pessoas. Nesses momentos em que acontecem tragédias como essa, a desinformação acaba sendo uma grande vilã. Por quê? Porque gera medo, existe um risco, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então, nós estamos gravando isso especificamente com o objetivo de informar, para dar o nosso ponto de vista técnico, como o professor Redato vai fazer a análise, sobre o que aconteceu. Então, reitero aqui as nossas condolências à família, porque num momento como esse, não há o que se fazer, a não ser lamentar o que aconteceu e pedir a Deus que conforte o coração de todos. E a nossa parcela de contribuição seria para que isso não aconteça mais, né Marcelo? Exatamente. Tentar achar aí possibilidades e formas de evitar novos acidentes desse tipo. Exatamente. Faço uma recomendação, vou deixar o link aqui embaixo, o vídeo do Tiago Almeida, lá do Diário do Atirador. Ficou muito bom, depois, se vocês quiserem assistir. Está bem técnico também. Um vídeo técnico, somente para complementar as informações, se vocês aí ainda desejarem ver mais algum detalhe ou um outro ponto de vista. Tudo bem? Vamos iniciar o nosso vídeo aqui falando do fato em si. Esse fato é, diante de tudo que a gente sabe, de tudo que nós já estudamos, uma grande fatalidade. Em que sentido? Da aleatoriedade de fatores que acabou provocando esse fato. Amém, professor? É, o impacto de projétil de arma de fogo, que a ciência que estuda isso é a balística. Nós temos a balística interna, que estuda tudo o que acontece dentro da arma, a balística externa, que estuda tudo o que acontece fora da arma, na trajetória e no resultado, na balística terminal. E a balística terminal é a ciência que especificamente estuda o efeito do impacto do projétil quando ele atinge determinado alvo, que é o que aconteceu. Nesse caso, o impacto de um projétil de baixa velocidade, provavelmente um calibre .40. A gente não sabe os detalhes exatos. Não sabe os detalhes técnicos de perícias, mas o que foi divulgado é que teria sido, então, um projétil encamisado total de .40, que impactou um plate metálico a aproximadamente 8 metros, 8, 9 metros de distância. O que a balística terminal normalmente nos traz como resultado desse impacto? Uma dispersão lateral a 90 graus dos resíduos, sejam eles de munição jaquetada, seja ele de munição de chumbo, qualquer tipo de munição, produziria, ao impactar num alvo liso, completamente liso, a dispersão radial e lateral dos pequenos fragmentos desse projétil. Em função da quantidade de energia ao impactar no alvo, esse projétil se autofundiria e as pequenas partículas seriam, então, dispersadas radialmente em 90 graus em direção à lateral do alvo. Isso numa situação ideal, perfeição, 99,9% das vezes isso acontece. Agora, tem a outra parte da balística, que o perito criminal Barros fala muito nela, que é a balística do caos. É aquela parte da ciência que a ciência não explica, na verdade. São ricochetes que não se esperam, são resultados que a ciência normalmente não costuma explicar por padrão. Então, esse projétil pode ter atingido um anteparo fora do alvo, uma pedra no barranco, ele pode ter atingido uma série de coisas. Ele pode ter caosado, ele pode ter atingido o alvo em um determinado ângulo, né? Dá pra ver que o pleite, ele é móvel, né? Ele balança. Ele balança. Então, não dá pra saber exatamente o que aconteceu, em razão da infinidade de fatores que contribuíram para o resultado desastroso que aconteceu. Então, de novo, isso aponta, isso na minha história relacionada com arma de fogo, são 13 anos de exército, são mais 17 anos na atividade policial, ainda como instrutor também, desde 2009, eu nunca vi nada parecido acontecer. Eu já vi ferimento. Ferimento. Ferimento, sim. Como existem partículas sendo dispersadas, né? Às vezes, um pedaço, uma partícula dessa pode atingir o atirador, sim, e é extremamente importante quando você estiver atirando em qualquer lugar que seja. Sempre a utilização dos equipamentos de segurança, óculos, proteção fundamental. Uma partícula dessa na pele, talvez, não tenha energia suficiente para penetrar e fazer um estrago maior, mas no olho, etc., com certeza teria. Então, óculos de proteção fundamental nessa questão, né? Para que você esteja, então, protegendo a sua visão. Mas, realmente, eu já, em todos os meus anos de tiro... Você atira desde quando? Em 1989. Eu nem era nascido. Eu já vi diversas e diversas vezes pequenas partículas atingindo. Eu mesmo já fui atingido várias vezes por pequenas partículas, principalmente quando você trata em algo metálico a curtas distâncias. Por isso, normalmente, os esportes do tiro, quando se trata de alvo metálico, tem regras a ser seguida. Distância mínima do alvo, né? A inclinação que o alvo tem que ter para fazer com que esse ricochete, então, seja direcionado ao local seguro. Então, essas regras de segurança devem ser observadas. O que a gente nota muito, Marcelo, é que o aço de que é construído, normalmente, são construídos os alvos metálicos, ele precisa ser de um aço específico, com um acabamento, que a gente chama de revenimento, para deixar ele mais duro e ele tem que ser extremamente liso. Normalmente, é utilizado o aço 500, ou AR500, ou AR550, que tem uma dureza específica, né? E a superfície desse alvo metálico precisa ser extremamente liso. O que a gente observa, muitas vezes, em clubes de tiro, é que, para economizar, o clube, às vezes, investe num alvo metálico de um pouco menor qualidade. Não usa o aço adequado, usa um aço mais mole. E aí, nesse caso, um tiro, dependendo do calibre que for ser utilizado para realizar, um 7.62, um 5.56, um 4.54 com azul, 500 magno, né? Pode gerar uma deformação nesse alvo metálico. As famosas mossas, né? São as cavidades que acabam ficando lá, como impactadas no alvo metálico. E a amossa é um dos fatores que, a depender da angulação em que o projétil atinja essa amossa, pode fazer, então, com que aquele comportamento padrão que a balística explica não aconteça, e aí o retorno do projétil. Mas isso, de novo, é extremamente aleatório, extremamente difícil. Para finalizar e para a gente ir para a parte mais técnica, que o professor vai explicar para vocês daqui a pouco, e também uma análise de um alvo prático no final, um alvo efetivamente deformado no final, para vocês terem uma ideia, do contrário, eu, na minha atividade policial, já vi situações em que o colega disparou três vezes contra o peito do indivíduo. O indivíduo não veio a falecer. Para se ter a ideia da aleatoriedade, ou seja, o indivíduo tomou três cheiros de ponto 40 no peito, diretos, e não veio a falecer. Enquanto que esse morre-cochete acabou gerando aí o óbito da vítima, infelizmente. Vamos agora para a parte mais técnica. Sim, vou mostrar umas imagens para vocês do comportamento de um disparo de arma de fogo realizado contra um alvo metálico, e também vou mostrar para vocês uma imagem do que a gente chama de balística do caos, um tiro de ponto 50, que foi dado aí a uma distância bem longa, e ainda assim o projeto ricocheteou e voltou, e batendo no abafador do atirador. E no final eu vou mostrar para vocês, então, o que a gente considera como um alvo inadequado para ser disparado, porque ele já está deformado. Ah, eu encontrei lá, eu sou dono de clube, tenho meus ombros deformados, eu vou ter que trocar tudo? Não, você vai fazer uma adequação nesse seu material. Vai ter que lixar, vai ter que retirar essas imperfeições do seu alvo, ou se ele estiver muito imperfeito, realmente você vai ter que trocar, porque a segurança do seu associado, da pessoa que vai atirar no seu clube, ela é extrema e é a primeira propaganda para que você tenha lá uma grande quantidade de pessoas frequentando o seu clube em segurança. Exatamente, segurança sempre em primeiro lugar. Bem galera, acho que o recado foi dado, nosso objetivo é justamente instruir você que é nosso aluno, que está aí preocupado, que ainda tem algum tipo de dúvida, espero que fique claro, tá? E a partir de agora, segue aí o vídeo. Podemos ver aí então agora, a dispersão radial e lateral dos fragmentos de um projétil quando atinge aí uma placa metálica. Por mais que o projétil seja de grande dimensão, ainda assim vai acontecer esse tipo de ricochete, né? Lateral e radial, dispersão de partículas. Vocês podem ver aí um projétil de fuzil e agora num pleite metálico simulando um porco, né? Fica fácil identificar então essa dispersão radial e fragmentos, pequenos fragmentos que não teriam massa suficiente para gerar um risco maior. Óbvio que um acidente aí num olho, alguma coisa pode acontecer, mas isso seria o que normalmente aconteceria no caso de um projétil impactando numa superfície plana de metálica. É óbvio que existe os imprevistos também, como nesse caso, um tiro de ponto 50, que acabou impactando no abafador do atirador. Então, senhores, explicando aqui agora na prática, algum dos fatores que podem gerar aí os ricochetes, causando aí ferimentos e, infelizmente, essa última tragédia que a gente pode observar lá no Distrito Federal. Vocês podem observar que alguém disparou nesse popper com um calibre inadequado, 454 Cazoo ou 357 Magnum, com ponta jaquetada, um 7.62, 5.56, que gerou essa cavidade sem perfurar completamente o alvo. A mesma coisa você pode ver aqui nesse outro, né? Isso sim faz com que haja uma dispersão quando o projétil bate no popper, diferente do que normalmente seria esperado. Um projétil, quando bate num popper, numa área lisa, ele se autofundiria em função da grande velocidade, a energia cinética se transforma em energia de calor, ele funde o chumbo, que é muito mais macio, muito mole, e essa dispersão seria normalmente lateral, micropartículas sendo dispersadas lateralmente. Quando o projétil encontra quinas, encontra essas cavidades, essas imperfeições no metal, essas micropartículas, elas podem se tornar de tamanhos maiores, podendo fazer normalmente ferimentos. Ferimentos dificilmente que talvez matem alguém, né? Mas pedaços maiores que podem penetrar a carne, principalmente olhos, então nunca se dispara em qualquer lugar, em estande de tiro, em qualquer lugar que seja, sem a proteção de óculos de proteção, né? É muito importante, mas se pegar uma partícula dessa na pele, pode penetrar e pode gerar alguns problemas maiores. Dificilmente um projétil batendo no metal, ele vai ter massa suficiente para voltar com capacidade de perfurar para matar alguém. Então isso que aconteceu aí lá no Distrito Federal foi realmente uma fatalidade muito difícil ou quase impossível. Vai ser com certeza caso de estudo no mundo inteiro, para saber exatamente o que aconteceu. Pode até ser que esse disparo tenha pego num lugar diferente do pleite metálico que o atirador estava disparando, numa pedra atrás do estande, etc., que gerou aquele recuo, aquele ricochete que acabou fazendo com que o atirador viesse a óbito. Então muito difícil disso acontecer num pleite e sempre que você observar pleites poppers com essas perfurações, eu aconselho você, não dispare neles.